Música Olá amigos da TV Câmara, estamos começando mais uma jornada de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara agora dentro de uma nova legislatura, 16ª da Casa de Leis de Araraquara. Um novo mandato, uma nova expectativa para os vereadores. Nesta rodada de entrevistas você vai saber da expectativa dos vereadores de Araraquara para este mandato, para este período. Novo mandato para os vereadores que estão sendo eleitos pela primeira vez e uma nova expectativa para os que estão sendo reeleitos, para os que foram reeleitos. Vamos conversar nesta edição com Raimundo Martins Bezerra, pastor Raimundo Bezerra, que está de volta à Câmara Municipal de Araraquara assumindo seu quarto mandato. Já foi titular de uma cadeira, já foi também vereador suplente e volta novamente como titular de uma cadeira agora pelo partido PRB. É com ele que conversamos primeiramente, pastor Raimundo Bezerra, a sua saudação aos amigos da TV Câmara de Araraquara. A todos de casa, que Deus possa abençoar todos e o pessoal aí do computador, a boa navegação. E espero que essa entrevista possa contribuir muito aí com a sua riqueza em relação ao seu conhecimento. Nós estamos começando o seu quarto mandato, é isso? Exatamente. O primeiro como titular, dois como suplente e esse também como camisa 10. Piauiense, veio do Piauí para Araraquara. Quando saiu do Piauí, tinha a expectativa de um dia em Araraquara, depois de ter passado por São Paulo, essa sua história, chegar a ser representante da população desta cidade e não da sua onde nasceu? Nunca. Para ser bem sério com o povo de casa, eu odiava política, tinha uma mentalidade bem diferente. E hoje eu vejo que não é assim. Ouvia sim falar em Araraquara através da ferroviária, no tempo que a nossa ferroviária dava canseira nos times da capital. E tomara que volte a dar, né? Espero que sim. Pastor Raimundo, um novo mandato, qual a sua expectativa? Olha, Chico, o mandato de um vereador, ele é feito, entendeu? Conforme os problemas das pessoas. Antes de assumir, dia 1º agora, um repórter me fez uma pergunta. Pastor, e os projetos? Eu digo, a partir do dia 1º já vai surgir muitos, já vai surgir muitos. Porque conforme a necessidade, vai se conversando com as pessoas, vai surgindo-se os problemas. Em cima dos problemas da população, há necessidade de se fazer algo, de trazer algo que venha solucionar tais problemas. E tais problemas, das vezes, entendeu? Se solucionam através do que? Através de um projeto. Para você ter uma ideia, eu cheguei aqui para essa entrevista e já trouxe alguns papéis. Já são ideias, entendeu? De pessoas que trouxeram para mim. Que vou procurar analisar direitinho e vou ver se através de um projeto se resolve tais problemas. E são problemas novos ou problemas recorrentes que estão se repetindo? São todos, entendeu? São o que surge da atualidade, são problemas já velhos, antigos, entendeu? E tudo isso a gente vai ver qual a possibilidade de, através de um projeto, solucionar-se tais problemas. No começo da sua fala, o pastor disse que não gostava de política. Hoje é um político, está dentro da política, exerce já o seu quarto mandato na Câmara Municipal de Araraquara. A política é necessária. É necessária. A política, a verdade, infelizmente eu falo que se a política fosse colocada em prática, conforme ela foi criada no papel, daria-se solução 90% dos problemas. Infelizmente, no Brasil, no geral, o que impera não é a política, a verdadeira política como ela foi criada, é a politicagem. Você vê no dia de hoje, qual o partido político que pelo menos coloca o seu plano, o seu plano partidário em ação? Nenhum. Sua plataforma? De um, nenhum. Me cita um. Nenhum sequer. Porque, infelizmente, o que impera é a questão partidária. Isso é bom para o meu partido. Isso não é bom para aquilo. Não, para aí. Não é bom para o meu partido, então, para aí, vamos ter cautela. E a principal peça que é o povo, porque todo poder emana da onde? Do povo. O político esquece que ele foi colocado o quê? Lá por quê? Quem foi que elegeu ele? O povo. Ele é um representante do povo, então ele esquece da peça principal que é o povo. E deixa, como se diz, essa sua questão partidária falar mais alto. É por isso que o Brasil é do jeito que é. Se a política fosse criada do jeito que está no papel, daria-se solução 90% dos problemas. O Brasil não seria do jeito que era. E abrir mais a política para a população, com transmissões ao vivo, com a população participando de sessões de Câmara Municipal, de Câmara dos Deputados, mais transparência. Aumenta o controle da população e melhora essa questão da qualidade da política? Sim, sem dúvida alguma. Mas o povo também tem que querer. É como diz o nosso querido João Farias, o povo tem que querer. O povo tem que se conscientizar de uma coisa que todo poder vem deles. Então a pessoa, no momento que ela elegeu um representante, ela tem que estar ali, sempre ali, vendo as ações desse representante, cobrando dele. Quando 90% da nossa população, ou seja, dos nossos leitores que elegem um representante, eles agirem dessa forma, dessa maneira, eu te digo uma coisa, Chico. Não teremos tantos maus políticos como temos no dia de hoje. Portanto, a população é que precisa estar mais atenta ao que ocorre dentro do plano político do país. Sim, cobrar do político. Não vou te colocar lá, mas vou te cobrar a fundo. Vou ali fiscalizar as tuas ações, ver o que você está fazendo, levando também, contribuindo com ideias, ou acho que assim, assim, vai funcionar, vai dar certo. Quer dizer, agindo dessa forma, dessa maneira, eu te digo uma coisa, Chico. Nós vamos resolver muitas questões que até hoje estão aí pendentes, que vão se arrastando, ó, anos e anos e anos e que são boas e que de uma vez colocada em prática, pode crer, entendeu? Vai ser muito bom para a população, vai ser muito bom para o desenvolvimento do nosso país. Raimundo Bezerra da Silva veio do Piauí, viveu em São Paulo e está em Araraquara. Os problemas no Piauí, na cidade de São Paulo e em Araraquara são os mesmos ou são diferentes? Muito mais, muito mais. Apesar da época que eu estava lá, totalmente leigo, não me envolvia com política, um dia eu estava conversando com um amigo, um grande político conhecido, conterrâneo, piauiense, não vou citar o nome aqui, um cantor, um artista. Eu falando para ele, qual a intenção dele? Ele que entrou na política para ajudar, mas para aí, no estado dele, que eu saiba, é o segundo estado mais pobre da federação, da federação brasileira, que é o Piauí. Pai, se ele quisesse, com o conhecimento que ele tem, se ele quisesse realmente ajudar, por que ele não se candidatou? Se ele se candidatasse a senador a qualquer cargo, ele ganharia, ele ganharia. Mas para aí, qual a intenção dele, que ele venha se candidatar logo no estado da federação, o estado mais rico da federação brasileira, que é São Paulo? Que é São Paulo? E ele, quando era, só exercia o papel de artista, estava aí, na mídia, tudo aquilo, deu uma caída, sumiu, desapareceu. Não vi mais falar nele. Se realmente a intenção dele fosse ajudar, por que ele não se candidatou por lá? Lá, há muito mais gente necessitada do que aqui. Infelizmente, é com esse pensamento, ou seja, que muitos políticos se candidatam e deixam, na verdade, de ajudar a população. Porque se agisse dessa forma, dessa maneira, ou como a política está escrita no papel, faria muito. Nesta edição do Vereadores em Ação, estamos conversando com Raimundo Martins Bezerra, pastor Raimundo Bezerra, que ocupa, pela quarta vez, um mandato, uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara. Vamos ao intervalo, na sequência continuaremos com este diálogo. Oh, child, precious one, let your life, Shine like the sun But you say, how long do you like it? Come home to like it Rest in your arms again And I say, not long, but don't miss this life And I'll be waiting till then Live with the wonder of a child Pray with your arms thrown nowhere wide Love with a love that has no end Until I see you again Oh, child, precious one Oh, child, precious one With each breath I know you are loved I know you are loved I know you are loved Live with the wonder of a child Live with the wonder of a child Pray with your arms thrown open wide Love with the wonder of a child Love with a love that has no end Until I see you again Until I see you again Until I see you again Estamos de volta na TV Câmara com o programa Vereadores em Ação. Conhecendo os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara e a expectativa para este novo mandato, para este novo período na política de Araraquara é a 16ª legislatura que começou em 1948. Mandato 2013 a 2016. Conversando com Raimundo Bezerra da Silva, nós queremos saber agora do pastor Raimundo. O primeiro mandato eram 21 vereadores aqui na Câmara Municipal. Depois diminuiu para 13 e agora são 18 vereadores. É uma boa representatividade para a nossa cidade? Olha, Chico, eu sou daquele que acho que quanto mais ter vereador, mais a cidade vai ficar representada. A cidade é grande. Cada vereador tem o seu ponto específico de atuação. Quanto mais, sempre defendi. Nunca foi, como se diz, ficar escondido. Não. Todo mundo sabe que sempre defendi o maior número. É 21? Vamos para 21. É 50? Vamos para 50. Isso é que é a verdade. Enquanto mais tiver vereador, mais a cidade vai ficar representada. O que vai saindo com isso? O povo. O vereador, ela é o representante que está ali no dia a dia com o povo. Olha, não é fácil. Vai lá você, no Senado, conversar com o senador. Você vai ter que passar por fulano, por beltrano, aquilo outro e olha lá. Tu vai passar uma semana em Brasília e não vai conseguir conversar com ele. Você chega aqui na Câmara, é ou não é? Você quer falar com o vereador. Está ali o vereador. Se o vereador não estiver ali, olha, deixa ali o endereço. Pode crer que o vereador vai de encontro à pessoa. O vereador, o vereador, o representante que está ali no dia a dia ali com o povo. Representando o povo, vendo os problemas do povo, levando, procurando solucionar o problema do povo. Por isso, eu sou dessa visão, vejo dessa maneira. E quanto mais representante, mais o povo vai sair o que ganhando, mais a cidade vai sair ganhando. A cidade ganhou, cresceu nesses últimos anos, nesse período do seu primeiro mandato até agora? Houve alguma transformação na cidade? Sim. Quando eu cheguei aqui em Araraquara, Araraquara tinha o quê? 175 mil habitantes. Hoje está o quê? Com 13 anos que eu estou aqui. Hoje nós estamos com o quê? Com 210 mil habitantes. E houve transformação em todas as áreas. Por quê? Tivemos aí um bom governo do Edinho. Vamos falar que o Edinho não fez mal. Não, ele fez muito. Veio Marcelo Barbieri aí com as suas ideias, boas ideias, com a mente aberta, político de mente aberta e deu uma continuidade e somou muito mais. E a cidade deu aí uma alavancada aí, entendeu? Muito boa. E espero que o próximo que vier depois da saída do Marcelo venha dar continuidade, venha ter essa mente. Nós precisamos de políticos, entendeu? Que tenha a mente aberta, que realmente venha colocar em prática, entendeu? Aquilo que vai de encontro à necessidade das pessoas e da população. Agindo dessa forma, dessa maneira, eu te digo uma coisa, tudo vai para frente, tudo funciona, tudo dá certo. E quem sai ganhando no final? Somos nós, é ou não é? Que somos população. Nós como população, o pastor já se diz como araraquarense, veio do Piauí e muita gente também que está em Araraquara, veio de outras cidades e outros recantos desse gigantesco país, né pastor? Sim, amo Araraquara. Apesar de ser nordestino, não dá para, como se dizer, não. Com esse sotaque aqui, como é que vai se esconder? Não tem como. Nunca vi um araraquarense chegar para mim e me discriminar, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Foi bem recebido aqui? Fui bem recebido aqui em Araraquara, amo Araraquara e o que depender de mim fazer por Araraquara, porque afinal aqui é minha cidade, eu tenho minha família estabelecida aqui. Dizer não para Araraquara, ele está dizendo não para minha família, porque minha família é Araraquara. Qual a sua expectativa para esse novo mandato, mandato na 16ª legislatura? Olha, eu vou te dizer, Chico, trabalho aqui não vai faltar, entendeu? Nesses poucos dias, já trouxe aqui um monte de papel, entendeu? E isso significa, o que significa esses papéis? O que? Trabalho, são ideias que a população já me trouxe e que eu vou procurar, entendeu? Vou estudar tudo direitinho e colocar essas ideias em prática, por quê? Porque são ideias do povo, entendeu? São as necessidades do povo. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso. O pastor escolheu uma linha de atuação ou vai trabalhar de uma forma nova geral? Olha, Chico, eu vou te dizer uma coisa. As atribuições do vereador, muitas vezes, em relação à esfera, como se diz, nacional, estadual, já são tão pouca. Ele dedilhar, direcionar o seu canhão, a sua magna só para uma área, eu acho que ele vai se dar mal. Não, porque no dia a dia surge problema em todas as áreas da população. Então, eu acho que o gabinete tem que estar aberto para todas as áreas. Então, eu vou atuar em todas. Chegou o problema, vou procurar atuar em cima de todos. Pastor Raimundo, última pergunta. Há uma diferença no mandato entre ser suplente e ser titular de uma cadeira? Muda a atuação do vereador? Claro, só a segurança, só a certeza. É outra coisa, Chico. Você não vai ouvir picônia de fulano, aquilo, aquilo outro e aquilo, aquilo outro. Vou até deixar quieto, não vou falar nada, não vou entrar na questão do mérito de maneira alguma. É outra coisa. Uma coisa é você jogar o futebol, outra coisa é você ficar no banco. Talvez você até sabe jogar, mas porque você depende de fulano, fica dependendo de fulano. E meu treino, ele tem que sair, tem que sair um jogador para você poder entrar. Não é bom de maneira alguma. Nesta edição do programa Vereadores em Ação, conversamos com o vereador Pastor Raimundo Bezerra falando sobre sua expectativa para este novo mandato que iniciou-se dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro do ano de 2016. Nos vemos na próxima edição.